bom domingo bom domingo para vocês dia 2 de dezembro de 2018 bom domingo Deus Olá que positivo esteja conosco estamos com vocês sempre beleza que eu tenho um liquidificador não é marca arno tá ele tem um interruptor aqui ó o corpo aqui ó tá ligado né vou ligar para vocês verem perfeito tá funcionando perfeitamente mas o que aconteceu o que aconteceu o copo quebrou quebrou aqui ó beleza bem aonde que tem a garrinha aonde entra no liquidificador aqui certo não tem interruptor aqui ó para ligar e desligar certo o que aconteceu o pessoal não consegue funcionar trouxe para mim funcionar mas tá com o copo quebrado aqui ó encaixando mas esse problema aqui se dá em todos os copos chega aqui o copo quebrado a presilha aqui ó e essa presilha que aciona aqui o interruptor aqui ó beleza então para mim o que que acontecer tornar tornar quebrar novamente novamente eu vou fazer ele só desligar aqui ó e vou ligar essa chave aqui direto bom o tunelo lá dentro e utilizar ela aqui para que não ligue mais aqui tá certo fazendo ligar direto lá dentro do do motor para acabar com esse problema e não precisar comprar o copo copo ainda pode usar mesmo quebrar ele ele vai ainda ele vai ainda vai ainda ser utilizado ele tá encaixando tá prendendo certo tá prendendo direitinho mesmo porque pode comprar o copo depois não vai ter problema de acontecer a mesma coisa vamos abrir ele agora para fazer esse trabalho aí vamos ligar direto aí vamos aqui localizar os parafusos temos dois parafusos essa chave aqui dá e aí e aí e o que está usado beleza que o endereço deputado cantilson pai 162 53 vira nova certo nova parada partidas vamos lá fazer essa ligação maluca aqui vai ser muito fácil bem moleza vocês aqui a pessoa pode ver lá no lado da chavinha a chavinha lá tá vendo lá é ela que liga e desliga aqui em cima o interruptor certo vamos fazer o que vamos apenas puxar esse fio aqui ó e cortar aquele outro puxa pra cima tem até uma baratinha morta aqui dentro não faz parte do local mas deixa eu ver que se eu acho aqui uma e se eu consigo cortar com esse alicate aqui já está cortado já está a chavinha cortei os dois não é os dois fios e vou emendá-lo aqui ó nem precisa soldar né gente que aqui passa pouca corrente eu vou fazer o silêncio direitinho aqui conforme eu vou mostrar aqui ó já só dá melhor ainda certo tá bem limpinho aí vocês vão traçar aqui ó traçar certo e apertar aqui bem firme pra mastigar ele ó certo e aí sim e aí vão passar fita isolante e aí dessa forma vamos pôr o pedaço ó assim que aí não corre não sai nem pra lá e nem pra cá fica firme é só mais um pedacito Deu seu like positivo Esteja com nós Que estamos sempre com vocês Certo gente E se inscreva no nosso canal Ajude aí Marcos Mestre 13 Concertos Dá uma força aí Dá o like positivo e se inscreva Estamos aí alcançando 500 likes positivos Sem uma negativa Sem uma negativa Ajude nós aí Dá o seu positivo aí Beleza? Gostei Bom Agora eu vou dar uma batidinha nele aqui Vou dar uma limpadinha aqui Tirar as baratas de dentro A barata morta Vamos montar aqui primeiro Listo Vou afiar esses alicates daqui a pouco Certo gente? Aqui na mão Vou pôr a molinha Beleza? Vou pôr a molinha aqui E vou afiar ele daqui a pouco A molinha está aqui Vou mostrar para vocês Vamos pôr o parafuso agora Deixa eu ver Eu gosto de usar o farolete Porque Vamos pôr o parafuso Vamos pôr o parafuso E olha o parafuso Vou pôr o parafuso E olha o parafuso E olha as baratas Vou pôr o parafuso Agora eu vou descer Vamos pôr o parafus Hoje eu vou descer E olha o parafuso Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver pra fora né gente, aí não dá né, tem que vir aqui pra dentro aqui. Espera aí. Aí sim. Bom, agora vamos ver como ficou a situação, certo gente? Vamos lá. Deixa eu ligar. Está desligado. Espera aí. Não funcionou. Qual o motivo? Qual o motivo que não funcionou? Vamos ver. Já está amulado. Não era pra ter que não funcionado. Vamos ter que abrir novamente. Vamos lá. Dei algum problema aqui que não funcionou. Vamos ver. Onde que foi o erro. De novo. Tem que ter paciência né. Tem que ter paciência né. Daí. Daí. Aproveitar, vou pôr no WQ aqui. Aí. Vou pôr um pouquinho de óleo. fazer a lubrificação, deixa ver o que eu fiz aqui de errado, o que não funcionou, está solto aqui, escapou daqui o fio, está solto, o terminal aqui está meio frouxo, vou dar uma apertadinha nele aqui, até não escapar, agora sim, tomar cuidado para não deixar esse fio pular de dentro, segurar ele aqui, correr para o lado de fora, aqui está errado, está para o lado de cá o fio está vendo, ele tem que ser para o lado de cá o fio, então vamos virar ele, deixa ver aqui, vai ter que ser virado, aqui, passo a 4 e o tubo primeiro, aqui escapou de novo, isso aqui está complicado, deixa eu puxar mais um pouco desse fio para cá, vai acabar esse cartão, mas vocês não esquenta a cabeça gente, olham no próximo vídeo aí, tá certo, eu vou estar carregando de novo, descarregando a máquina para mostrar para vocês aí, certo, essas presilhinhas aqui é problemática, que é uma planota para cá, para poder segurar, ela está escapando direto aqui, mas, faz parte, essa parte é mal feita, porque devia ser umas conexões mais garantidas, vocês podem ver que o seletor dela tem peças eletrônicas, fica nela, o derretificador lá, tá vendo gente, aí está, agora vamos aqui pelo passe, esse aqui que está, está meio que perturbado isso aqui, vamos arrumar isso aqui também, estamos aí, o cartão quase acabando gente, se acabar vocês podem ver no outro vídeo aí, certo, na tela final, vou chamar um pouquinho para cá né, para dar espaço para poder fechar direitinho aí, que ele está, em cima do, do fio aqui, não está dando para mim, conectar aqui legal, agora é bom, vamos lá, vamos lá para lá, conferir para ver se o fio não soltou de novo né, aí sim, aí ele vem para o lado de cá ó.